Fala galera do meu canal Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Depende aí da hora, o local onde você vai acompanhar este vídeo Hoje eu vim ensinar a vocês como limpar o seu histórico de pesquisa no navegador Chrome Apliquei Vamo lá Você abre o Chrome Vai pro início Acha os três pontinhos Avançar o botão desabilitado Quero mais opções no canto superior direita Explora a tela, até Favorito Fazer o download Informações Atualizar Nova guia Nova guia Favorito Guias Histórico Chrome Histórico Clicando em histórico você vai até Remover botão File Bíblia Ontem 17 Hoje 18 de junho Limpar dados Sua conta do Google Pode Limpar dados de navegação Hoje Biblioteca de áudio Remover Entrar no Facebook Facebook MF Bíblia Hoje Limpar dados de navegação Botão Fechar Limpar dados de navegação Botão Limpar dados de navegação Limpar dados de navegação Limpar dados botão Aí Histórico de navegação Caixa de verificação Marcado limpa o histórico De todos os dispositivos conectados Sua conta do Google Pode ter outras formas De histórico de navegação Em activity Google Deixa marcado Histórico de Cookies e dados do Histórico de navegação Caixa Limpar dados botão Histórico de navegação Deixa tudo marcado Tá tudo certinho É só ir em Limpar dados botão Limpar dados Limpar armazenamento de sites Ele vai perguntar se você quer limpar o armazenamento de sites Limpar armazenamento de sites Exploro a tela Essa ação limpará os dados de todos os sites Incluindo Motorola meio ponto com caixa de verificação marcado Cancelar botão Limpar botão Eu vou marcar Vou deixar marcado assim Motorola Cancelar Limpar botão Limpar botão Limpando dados de navegação Dados do Chrome apagados E pronto Dados do Chrome apagados Limpar dados de navegação Chrome Chrome Aplicações É isso aí É um tutorial bem simples Mas espero que foi de grande ajuda Obrigado por acompanhar Obrigado a todos De coração Ah Falta só Seis inscritos Hein Pra nós conseguimos Até E sem No canal Assim Nós Ganharemos dinheiro E poderemos fazer lives Beleza Ó Quero convidar você Para assistir a nossa live No sábado Tá galera Nossa live do Androide para cegos No Youtube Juntamente Com a galera do Tintalk Beleza A gente vai se divertir Pra caramba Muito obrigado a todos E tchau Tchau Tchau